E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E antes de irmos para a notícia, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pessoal, Star Wars Squadrons incluirá oito naves que poderá ser usado para combater. Segundo revelado pela EA no site oficial do jogo, quando Star Wars Squadron chegar às lojas em 2 de outubro para Xbox One PC e Playstation 4, você poderá escolher uma das oito naves seguintes. T-65B-X Wing Starfighter, BTLA-4UY Wing Assault Starfighter Bomber, RZ-1A Wing Interceptor, UT-60D-U Wing Starfighter Support Craft, TIE-IN Starfighter, TIE-SA Bomber, TIE-IN Interceptor, TIE-RP Reaper Attack Lander. A EA Motive Studios pretende colocar você dentro do cockpit de alguma das mais icônicas naves do universo Star Wars, ou seja, no espaço ou nos céus de algum dos mais conhecidos planetas dessa galáxia muito distante. Você terá diversas opções com as suas características específicas, seja caças, bombardeiros, o Interceptor ou os Starfighters de suporte. Cada nave terá um papel específico dentro desse Star Wars Squadrons e surgirão momentos em que uma é melhor do que a outra. Além dessas oito naves, a EA Motive pretende atualizar regularmente Star Wars Squadrons e inserir novas naves. E aí, pessoal, estão ansiosos para navegar nos planetas de Star Wars Squadrons? Comente, deixe a sua opinião, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Mais um Viva News vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.